Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Mariane Prato e pra quem chegou aqui assim do nada, não se assustem, eu não tenho esse cabelão não, isso aqui é uma lace, eu já tenho um vídeo de unboxing no canal e eu vou colocar o vídeo, o link do vídeo aqui em cima pra quem quiser assistir. O vídeo de hoje é um favoritos rapidinho, é só um top 5 mesmo do que eu mais tô amando ultimamente e eu vou começar por um combozinho de batom e lápis que eu tô amando, o lápis é o Whirl da MAC, bastante gente já ouviu falar porque era um lápis que a Kylie Jenner usava muito e o batom é esse daqui da Vult que é o número 14, cor 14, ele é o batom mate da Vult. Eu gosto muito dele porque ele não é mega, mega, mega seco igual o da Bruna Tavares com a T-Blogs e vejam só, agora ele ainda fica meio assim caramelão, mas depois que ele seca ele fica mais rosado e ele fica lindo, vocês conseguem ver? Ó, ele tá secando, tá ficando mais rosado e o combo fica perfeito desses dois aqui. Amei, tô usando muito graças a Mila que me recomendou essa cor. Ó, pra quem gosta desse nude, fica lindo. Outro combo que eu estou amando, já que estamos falando de combo, são esse trio Parada Dura. É o hidratante da Lola Cosmetics, que é uma marca brasileira e esse daqui é chamado Morte Sub, tá pelo nome, você já tem uma noção, né, que o negócio é forte mesmo. E pra vocês terem uma noção de quanto eu tô usando, olha, eu ganhei ele em janeiro, fevereiro, e olha onde ele já tá. Ele é um potão, olha, ele tem 450 gramas e ele já tá assim lá embaixo. Eu tô usando bastante no meu cabelo e eu misturo sempre com esses dois aqui. Um é o Bepantol em solução e o outro é o Glicopan, que é uma solução mega forte de proteínas e eu descobri esse combo graças a Renata Mens. Ela tem um vídeo todo no canal dela ensinando a fazer esse combo e eu experimentei e amei e agora tô ajudando demais o meu cabelo com isso. E também o da minha mãe, que também tem o cabelo bem ressecado, a gente tá usando bastante. Outro favorito, que coincidentemente também é um combo, né, é esse reloginho da Polar, esse daqui é o FT7 e ele tem esse monitor aqui que ele monitora os seus batimentos cardíacos. Dessa forma você sabe quantas calorias você tá gastando quando você tá se exercitando. Quem se exercita na academia e usa aquelas máquinas, você vê um numerinho ali escrito de quantas calorias você tá gastando, na maioria das vezes aquilo lá não tá correto. Eu vejo porque agora eu posso comparar com isso aqui. Esse aqui tá ligado no seu coração, então sabe exatamente quantas calorias você tá gastando. Fora que ele também entra quando você tá fazendo, tipo assim, levantamento de peso, coisas com o seu próprio corpo, o peso do seu próprio corpo, que eu tenho amado fazer aqueles circuitos de crossfit, sabe, gente? Eu tô amando demais fazer isso na academia. Pra quem me segue no Snap e vê que eu tô sempre lá na academia, eu só não filmo mais porque no Snap você tem que se filmar, né? Se eu pudesse deixar lá pra me filmar, eu faria mais isso. E o próximo e último é esse perfume aqui, que pra quem já é inscrito aqui por bastante tempo já viu que eu postei já resenha, já falei dele várias vezes, já mostrei quando eu ganhei ele, que eu ganhei de Natal do ano de 2014 pro 2015, ganhei ele. Ele tá aqui pela metade. Mas eu tenho usado ele demais ultimamente, porque o meu gosto de perfume tá mudando, o clima aqui tá diferente, já tá começando a esquentar, então com essa vibe de verão você quer uma coisa mais fresquinha, né? Ele é isso e tudo mais. E ele fica no seu corpo por muito tempo, as pessoas sentem aquele cheiro gostoso, e é um cheiro de gente cheirosa, não é um perfume impregnante, não. É um cheiro de gente cheirosa, de gente limpinha, totalmente inofensivo e delicioso, gente. Esse é um perfume que vale a pena sim. E é isso por hoje, é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho de favoritos, que eu fiquei bastante tempo sem gravar vídeo sentada, mas é o vídeo que eu morro de saudade de gravar sempre, porque eu amo falar de produtos de beleza, coisas assim de estilo de vida, eu amo, é o que eu amo fazer. Lógico que os meus vídeos de diquinhas também amo demais, porque eu amo ver o carinho que vocês têm em relação a eles, porque ajuda muita gente, né? Mas eu não vou deixar de gravar esses vídeos aqui sentadinhos, porque são os vídeos que eu amo fazer o que, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo, gente, um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal, hoje eu vim mostrar pra vocês o mundo da Peppa! Tchau, tchau!